Salve, salve, galerinha! Bem-vindos ao canal Tirate. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um React. E, primeiramente, já deixa o seu like aí, que é muito importante. Se inscreva para ajudar a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Então se inscreve aí, que vai ajudar demais, beleza? Ativa o sininho também para receber as notificações quando a gente postar os vídeos aqui no canal. E, se você puder também, aí na descrição do vídeo tem as redes sociais. Segue lá, principalmente no Instagram. E, na descrição, você encontra também as formas de ser um apoiador aqui do canal. Apoie e o nosso link do financiamento coletivo. No topo do canal tem o link do site concorrente, onde a gente faz lives jogando. Segue lá também para ajudar. E o link do Discord, tá? Do servidor, para vocês interagirem entre vocês lá também, beleza? Manda nos comentários aí as suas indicações e as suas opiniões sobre o vídeo que está sendo reagido aqui, beleza? A gente vai hoje de um pedido que já está atrasado aqui no canal. Tem muita coisa para fazer. É da Dead Squad e o nome do som é Murder, beleza? É um feat, né? Com... Acho que o guitarrista daí, Dani. Tá aqui na descrição do vídeo. O pessoal lá da Indonésia pediu para mim fazer, então... A gente vai fazer, então, 3, 2, 1. Bora para o react. O pessoal lá da Indonésia pediu para mim. Vixe, 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 que que é isso? Caralho Que porrada Esse pedal Que porrada Que porrada Lá Que porrada Índio 2. Múbcho 2. Múbcho 1. Múbcho 2. Múbcho 2. Básique 3. Múbcho 2. Mújabון 4. Caralho, quebrado. Do nada. Caralho, quebrado. Caralho, quebrado. Velho. Sempre que eu reajo a esse tipo de Death Technic Metal. Sei lá como é a porra da definição que eles colocam nessas coisas. Eu não tenho capacidade De comentar Tecnicamente um troço desse Porque é tão rápido que eu tenho que ver umas oito vezes Pra eu entender o que tá acontecendo A não ser que É algo que pra mim Chega a ser sub-humano Sub-humano na verdade É muito rápida a bateria É muito rápido os riffs As digitações de guitarra são muito rápidas As quebras de tempo são muito rápidas Do nada os cara tá ali No 4x8 Aí já vai pra outro tempo Que eu não sei nem identificar Depois já volta E o vocal frenético com gutural Escribble Depois já vai pra um Meso Mano é muito loucura E é muito louco saber que na Indonésia Os cara faz esse tipo de som É como eu falo Quando eu comecei a descobrir As bandas da Indonésia E todas as vezes que vocês mandaram Os trabalhos de lá pra mim reagir É... Por que que Pra gente aqui Do ocidente Nunca apareceu nada Cara Desse país A cultura dos caras Principalmente na música No rock No metal É muito vasta E eu nunca Tinha ouvido falar de nada disso Cara Nunca saiu de lá Pra cá Começou a chegar Começou a chegar agora Através da Vob Né? E abriu a porta Pra todas as outras coisas Fora os artistas pop Que eu tenho reagido aqui As cantoras Que são muito boas Tem um talento gigantesco É... Cara É um país enorme É um país gigantesco E tem muita coisa E tem muita cultura E... Que eu achava Que era muito fechado Por ser um país muçulmano Mas pelo que a gente vê É bem mais... É bem parecido Aqui com o Brasil Que tem várias religiões É... E é bem livre As pessoas fazem E criam Principalmente artisticamente A vontade aqui Sem muitas restrições E é isso galera Muito obrigado Por estarem até aqui Né? E deixa seu like aqui Que é muito importante Seus comentários Se inscrevam E segue lá no Instagram Que é muito importante Beleza? Até o próximo react